Bom dia a todos. Para iniciar, quero agradecer a presença da doutora, a presença de todos aqui nesta casa. Como já se passaram das 9 horas, é 9h15, a oitiva estava marcada para as 9h. Eu gostaria de saber da senhora se o Jefferson Donizete irá participar ou não. Bom dia a todos. Na realidade, meu cliente passou mal, ele se encontra na Santa Casa. Então, estou aqui para representá-lo e para pedir o reagendamento da oitiva dele. Perfeito. Vale lembrar que a gente tem um prazo, e esse prazo se encerra no dia 30 deste mês. Então, a gente pede que, obviamente, estando bem de saúde, que seja o mais urgente possível para a gente conseguir formalizar o relatório. Se a senhora tiver mais algumas considerações a ser feita, fique muito à vontade. A gente só não vai fazer as perguntas porque o denunciado não está presente. Certo. Na realidade, eu só queria acrescentar que eu vou juntar aos autos o atestado dele, o atestado médico. E é isso. Perfeito. Pois não. Presidente, só uma dúvida. De quantos dias são atestados? Ela vai apresentar, ela vai juntar nos autos. Mas a advogada não pode... Ele está na Santa Casa. Preciso aguardar. Ah, não está atestado ainda? Não, porque ele está hospitalizado. Eu achei que ia fazer juntado agora. Então, está bom. A gente dá como encerrado. isso vai constar em uma ata também. Pedimos que aguarde para a elaboração da ata. Presidente, só para consideração, aqui tem que ver certinho após o atestado, marcar o quanto antes, para que possa dar sequência ao nosso trabalho, visto que a gente também deixou muitos afazentes para estar aqui hoje, para estar nessa audiência aqui. Obrigado, presidente. Ney, tem alguma consideração? Em relação à cariação? Não, foi descartado em razão do Tatu se apresentar para estar falando com a gente. A gente achou que seria já suficiente. Mas aí, só reforçando, como o Alex e o presidente já disse, precisa que seja o mais rápido possível. Por isso que era importante saber aí os dias de atestado. Na minha opinião, que seja essa semana já, para a gente não correr o risco com o prazo, que é até o dia 30 de outubro, que a gente não pode colocar a nossa comissão aí em risco por causa disso. Porque, como o Alex falou, nós estamos aqui desde cedinho, aguardando. Não fomos nem comunicados, nada. Então, é até uma questão de respeito com a comissão. Obrigado. 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 Sim, sim, tem toda a questão. Mas eu acho muito difícil a gente discutir nesse momento, tendo em vista que ele está hospitalizado. Então, não temos... O ponto de partida vai ser o atestado. Essa é a verdade. Está tranquilo? Podemos encerrar? Damos por encerrado. Obrigado. 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 Obrigado.